Oi, pessoal! Hoje o vídeo vai ser o teste do meu desinfetante, que teve uma inscrita que pediu, a LRC. Pediu para ele fazer o teste, limpando a casa com ele. Então, vai ser. E também vou mostrar meus dois últimos sabão líquido que eu fiz. É o mais recente, que eu vou mostrar. Porque tem muita gente que ainda pergunta também se ficou babento, se separou. Esse aqui é o de maisena e coco. O sabão de maisena e coco. E esse aqui é o com sabonete. Porque tem muita gente que pensa que o sabonete fica babento. Mas tem sabonete que fica mesmo. Só que esse aqui, esse da LUCS que eu usei, ele não fica. Eu vou mostrar para vocês depois, porque antes eu vou lá para dentro de casa, para fazer o teste aqui, do meu desinfetante aqui. E já quero adiantar para vocês, que eu gostei do cheiro. Gente, está uma zoada, meu Deus do céu. Eu gostei do cheiro, ficou cheirinho assim, suave, de limão com o sabão de coco que eu coloquei. Nossa, está uma zoada, que diante é isso? Pessoal, eu quero mostrar para vocês também, ó. Aqui quando acaba a toalha, aí serve de pano de chão, ó gente. Aí eu faço esse furinho aqui no meio, ó. Que é para entrar aqui no cabo do rodo. Então a gente bota aqui no rodo, fica uma beleza. Que aí não vai sair do rodo. E a gente aproveita tudo, né? Olha só. E agora eu vou jogar aqui meu desinfetante. Ele é um desinfetante que ele ficou assim, tipo aquele... O ajá, que ele ficou assim, grossinho aí. Não ficou aguado como os outros, não. Ó, ele ficou assim, ó. Está vendo a consistência? Ficou assim, grossinho aí. Gostei dele, ficou assim, tipo o ajá. Ficou muito bom. E agora eu vou limpar aqui para vocês verem como é bom. E ele é desengordurante também, gente. Ele tira gordura também. É muito bom. Se o piso estiver assim, com óleo pelo chão, ele limpa também. Está muito cheiroso, né? É, fica um cheiro, gente. Eu gostei muito. Ficou assim, um cheiro de limão com o sabão de coco. Ficou muito bom. Não mancha o piso, né? Ah, como vocês viram, ó. Não mancha o piso, ó. Está dando para ver direitinho aí, né, Camila? Está, está muito bonito. Pois é. Para vocês verem, olha só. Beleza. Gostei muito. Agora eu vou passar mais aqui para vocês olharem aqui também. E o melhor que eu gostei dele é que ele ficou assim, tipo o ajá. Ele ficou assim, grosso. Porque o ajá, ele não é aguado. Ele é assim, tipo um detergente. E ficou assim. Gostei muito mesmo dele. E limpa muito, gente. Passou, limpou. Só que essa zoada aqui, gente, está aqui derrubando uma construção antiga. E está ruim aqui, viu? E a zoada está demais. Está bem limpinha, viu, dona Sofia? Está vendo, pessoal, como é bom? Muito bom mesmo. Gostei muito. Ficou ótimo mesmo. Eu vou comprar um litro dele para levar para minha esposa. Agora essa zoada foi que não ficou bom. Mas é o jeito, né? Muito bom mesmo. Muito bom. E a casa da não tinha limpado hoje. Estava esperando para fazer esse teste. E ficou muito bom, pessoal. Então nós vamos agora lá para o primeiro canto de gravação. Para terminar o vídeo lá. Mostrar lá uma outra coisa. Gente, voltei para cá para terminar o vídeo aqui e mostrar. Como eu já tinha falado antes, tem gente que pensa que separa o sabão. O meu, pelo menos, nunca separou, gente. Olha, esse aqui é... E nem ficou babendo. Esse aqui é com o look. Olha só. Que lindo que está. Não separou nada. Agora eu vou despejar aqui o de maisena e coco. Sabão, que ele pode ser também detergente. Essas coisas... Olha só a espuma que está fazendo. É só de derramar ali. Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Mostra direito, câmera, que... Para ver que não tem nada de babento, ó. Viu? Ó. Quem sabe, conhece quando está babento ou não o sabão. Olha só. Ó. Muito bom. Eu... Eu... Eu recomendo fazer com o que eu sei que não fica babento. Porque é o... O looks e o doce. Esse... Eu sei que não fica babento. Agora, o resto, os outros... Só mesmo para quem tem mixers para bater bastante, para tirar a barra. Igual eu como não tenho, eu faço com esse mesmo. Olha aqui, ó. O de maisena e sabão artesanal de coco. Olha só. Nada de separado. Nada de babento. Ó. E, gente, fica o cheiro todo tempo de coco maravilhoso. Muito bom mesmo. E, como eu já falei aqui do meu desinfetante, que eu também gostei muito, gente. Ele fica assim, grossinho. Ele não fica aguado. Olha só. Ó. Muito bom ele. Gostei também demais. O cheiro maravilhoso de coco com o limão. Ficou um cheiro bem mesmo agradável. Não tem a essência, né? É. Muito bom mesmo. Gostei muito. E também espero que vocês tenham gostado também. Se vocês gostarem, comenta aí com os amigos, a família. E deixa aquele joinha, pessoal. Que é para ajudar no crescimento do canal. E é muito bom. E se inscreva também, se não for inscrito ainda. Se inscreva. E ative aquele sininho. Que é para quando eu postar um vídeo, vocês receberem a notificação. Então, até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto